Salve galera, trazendo mais um vídeo pra vocês, esse é o vídeo do Classic Car Parking, vamos lá, tá sem som só pra variar, beleza aí, deixa eu ir lá no menu principal ativar o som dele de novo. Que tiraram o som do jogo, tiraram o som do jogo, eu fui ver o vídeo pra postar pra vocês, e não apareceu, não apareceu. Vocês querem ver como até o nível 6 é mais fácil que esse? Ok. Então esse nível, até o nível 6 é mais fácil que o 7. Vai ver, abaixa aí, é nóis. Essa aqui. De boinha. Aqui. Sem esforço, tô passando de boa. Agora pro nível de número 8. Aquilo lá eu não curti não. Ah não, é pra cá mesmo. Tá, tá bom. Eu tenho que encaixar ali. Tem que imbicar aqui, né? Colocar o carro aqui. Só como é que não fez isso. Ai, coleira, vamos ver o nível 7 de novo de uma vez. Aqui. Aqui. 7. 7. E o ano que tocou música antes, tirou o som do jogo. O ano que tocou música antes, tirou o som do jogo. Ata Diego. O ano que tocou música antes. Eu e o então. E o ano que tocou música antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se eu passo agora. Aleluia! Até que, enfim, consegui passar desse nível que estava muito difícil e eu ia acabar me irritando. Mas, bom, já que passei é nóis, né? Vamos lá. Nível 8. E parece ser bem mais difícil que o outro. É, é bem mais difícil que o outro. Não tem como um carro passar ali. Não tem como um carro passar ali, não tem. Só se eu for de ré. Também é bem provável, né? Mas vamos tentar. Não custa nada tentar, né? Eu preciso de fazer uma coisa bem aberta, que olha onde eu comecei. Vejam aonde eu comecei. Vejam aonde eu comecei. Esse nível. Vejam aonde eu comecei, esse nível. Esse nível que vai ser difícil que... Pelo amor de Deus. Vai ser complicado. Esse nível aqui. Pera. Isso, muito bem. Agora vem. Opa. O carro tá galera, não. O que vocês já estavam pensando? Aqui, 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 aqui. Opa. Tamo indo, hein? Ai, tem uma cancela aqui. É, eu sabia que não ia dar. Eu tinha que ter ido pra frente, mas... Eu, como tão esperto que sou... Pensei, não. Não vou pra frente, que eu vou... Que eu vou esperar ela abrir e vou passar direto. Mas isso acabou não acontecendo. E aconteceu o oposto. Que foi... Ter batido com o carrinho na cancela... E perdido o jogo. Duas vezes. É, eu perdi. Eu perdi, joguinho. Eu falei na missão? Falei na missão de novo? Lego Firelet. Significa... Você falhou. Bem, opa. Vamos pra frente com o carrinho. Pra cá... E agora vem. Só vem, só vem, só vem, só vai. Vamos manobrar. O escopo é de frente e a gente conseguir... Passar. Quanto tempo de gravação? 7 minutos. 7 minutos. 4 segundos. Ai, meu Deus do céu. É, meu Deus do céu. E aí. É, meu Deus do céu. É, meu Deus do céu. É, meu Deus do céu. Quanto tempo agora? 8 minutos e 19 segundos. Ai, ai, galera, eu vou... Eu vou encerrar essa gravação aqui, galera, eu vou encerrar. Porque não tem como passar. Eu tento ir de ré, não dá. Tento ir de frente, o carro, não dá. Tento ir de lado, não dá. De todo jeito não dá. Opa, agora deu. Pra mais que eu fiquei mais feliz. E eu vou ter que ir de ré de novo. Vamos ver pra onde que é. Vai pra cá. Aqui, aqui, vem. Não bate, não bate. Isso. Aleluia, meus amigos. Se eu não passasse mais uma vez, eu vou encerrar, hein. É, que é de nove. Agora é de noitinha, hein. Só que quer dizer... Ainda. Vamos lá. Nossa, quebrou a mala grande e alta, né? Largo. Quebrou a mala grande, aquele ali. Toma aí. Toma aí. Aqui, ali. Papo, manobra foi. Hum... Não sei se vai passar. Não sei se vai passar. Acho que não, hein. Mas podemos tentar. Será que vamos passar? Eu não vou jogar muito pro lado do carro. Não ia passar mesmo. Não ia passar mesmo. Isso aqui. Eu tenho que ir de ré mesmo. Não vai ter jeito. Vou ter que de ré. Vou ter que de ré. Opa! Não bate, não. Pra frente. Pra trás. Hum... Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que joguinho. Ele passa o tempo? Passa. Mas é difícil? É difícil. E eu não tô conseguindo passar. Até eu que passo em jogos difíceis. Facilmente. Não tô conseguindo passar nesse. E eu vou encerrar a gravação, galerinha. Então é isso aí. O link pra download do jogo vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser baixar. E tentar passar desses níveis difíceis. O link vai estar na descrição do vídeo pra vocês baixarem. Comentem. Aí se vocês querem ver mais jogos assim no canal. Que eu posso estar trazendo mais. Só que, por favor. Não me peçam. Não me peçam jogos difíceis. Sem jogos difíceis. Ok, galera. Vamos ter... Vamos jogar uns jogos... Posso falar? Não, chico. Obrigado. Vamos tentar... Fazer uns jogos... Gravar uns jogos mais... Medianos, vai. Meio difícil, meio fácil. Então é isso aí. Quem tiver se divulgado no meu canal. Se eu comentar, eu quero ser divulgado. Que eu vou estar lendo o seu comentário. Eu vou estar divulgando o seu canal. E... Ou você comenta. Eu quero ser divulgado. Ou me divulga. Das duas formas que você comentar, eu vou estar lendo o seu comentário. Eu vou estar divulgando o seu canal, ok? Então é nóis. Valeu. Falou. E... Eu vou estar divulgando o seu comentário.